Quando algo acontece em nossas vidas, ou recebemos algum tipo de informação, existe um momento crucial entre o instante em que a ouvimos e a nossa reação a ela. Esse intervalo é essencial, pois é nele que interpretamos a situação e definimos como ela afeta nossa identidade. Como percebemos e pensamos o que acontece ao nosso redor, pode mudar completamente nossa resposta. Vamos pensar em uma situação, seu chefe fala de maneira ignorante e estúpida com você. Se você interpretar isso como um reflexo de sua própria incapacidade, pode acabar se sentindo desvalorizado e inútil, o que provavelmente levará a uma reação negativa. Não temos controle sobre o comportamento dos outros e muitas vezes as pessoas descontam suas frustrações nos mais fracos. Por outro lado, se você encarar a mesma situação como um desafio a ser superado e se ver como uma pessoa capaz e persistente, sua resposta será muito mais positiva e proativa. Esse intervalo entre o que acontece e como reagimos é fundamental porque é moldado pela forma como interpretamos os eventos, se os consideramos bons ou ruins, seguros ou ameaçadores e pela imagem que temos de nós mesmos, como alguém que é competente ou não, merecedor ou não. Se tivermos uma visão positiva de nós mesmos, nossas ações também serão. É por isso que é tão importante entender e trabalhar o nosso modo de pensar. A maneira como reagimos influencia diretamente o resultado de nossas vidas. Se estamos insatisfeitos com algo em nossa vida, como dinheiro, saúde ou relacionamento, muitas vezes isso se deve às nossas reações e à mentalidade por trás delas. Entender e ajustar nossa mentalidade pode melhorar significativamente nossa vida e nos ajudar a alcançar melhores resultados em todos os aspectos das nossas vidas. É um processo que envolve autoconhecimento, autocontrole e adaptação contínua. Nesse vídeo vamos falar sobre quatro formas de começar esse processo, mergulhando nos livros de um dos maiores pensadores do estoicismo e da história, Sêneca. E se você é novo no canal, nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam, é bem simples. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre os exercícios ou como o estoicismo tem mudado sua rotina. Conheça a si mesmo. Cada pessoa adquire seu caráter por si mesma, mas o acaso controla seus deveres. Sêneca. Na Grécia Antiga, no Templo de Apolo em Delfos, estava gravada a famosa frase, Conhece-te a ti mesmo. Essa frase nos incentiva a entender quem realmente somos, o que é fundamental para viver autenticamente, construir nosso valor e contribuir para a sociedade. Segundo o filósofo Sêneca, cada pessoa desenvolve seu próprio caráter, mas as circunstâncias muitas vezes moldam nossos deveres e papéis durante a vida. Ele argumenta que, embora possamos moldar nosso caráter, muitos aspectos da nossa vida, como nosso trabalho, nossas características físicas, o local onde vivemos, são muitas vezes influenciados pelo acaso. Ele sugere que devemos primeiro nos entender bem para identificar nossas verdadeiras capacidades e limitações, e em seguida, considerar o que gostaríamos de realizar. Segundo ele, devemos nos conhecer bem para entender o que podemos fazer realmente. Às vezes, as pessoas não alcançam tudo o que poderiam porque duvidam de si mesmas, não acreditam em suas próprias habilidades e por isso deixam de agir. Ou do contrário, se superestimam, não reconhecendo seus pontos fracos, não buscam aprender e seguem sem sucesso, tentando fazer mais do que são capazes. Por isso, é importante avaliar honestamente nossas habilidades. Sêneca descreve quatro coisas que influenciam quem somos e o que fazemos. Ele diz, nossa natureza como seres humanos racionais, nossas características pessoais, o acaso que afeta nossa vida e nossas próprias decisões e ações. Todos esses fatores moldam nossa vida, nossas escolhas e identidades. Entender esses fatores nos ajuda a viver de forma autêntica, usando nossas habilidades da melhor maneira, sem tentar ser alguém que não somos. O primeiro fator, que influencia todos nós, é o que podemos chamar de nossa natureza básica como seres humanos. Para os estoicos, isso significa reconhecer que somos seres racionais. Ter a capacidade de raciocinar é o que nos distingue e nos permite compreender o mundo ao nosso redor. Graças a essa capacidade de raciocínio, podemos analisar situações, tomar decisões informadas e agir de forma positiva em nossas vidas. O segundo fator são as qualidades únicas que cada um de nós possui, que a natureza nos dá ao nascer. Essas características variam bastante de pessoa para pessoa e podem incluir talentos físicos, habilidades mentais e traços de personalidade. Como Sêneca observou, essas qualidades inatas geralmente nos acompanham ao longo de toda a vida. Elas formam a base de quem somos como indivíduos e influenciam como interagimos com o mundo e com os outros. As pessoas são muito diferentes entre si, tanto fisicamente quanto em suas personalidades e habilidades. Enquanto algumas pessoas são naturalmente atléticas, outras podem não ser. No entanto, as diferenças mais significativas estão nos traços de personalidade, como timidez, arrogância ou impulsividade. Sêneca falou sobre como essas características pessoais podem afetar onde nos encaixamos melhor. Por exemplo, ele mencionou que pessoas muito tímidas podem ter dificuldades na política, que exige confiança e assertividade. Pessoas muito arrogantes podem encontrar problemas em ambientes que exigem humildade ou para começarem algo do zero. Aqueles que não conseguem controlar a raiva ou que são debochados, podem acabar dizendo ou fazendo coisas que causam problemas. Sêneca acredita que entender esses traços é muito importante porque nos ajuda a decidir onde trabalhar ou como interagir. Ele sugere que, às vezes, evitar certos ambientes profissionais é melhor do que tentar se encaixar neles. Por exemplo, alguém que é naturalmente impaciente ou arrogante deve evitar situações que vão provocar esses comportamentos, já que isso pode trazer problemas tanto para si mesmo quanto para os outros. Conhecendo e aceitando nossas próprias características, podemos tomar decisões mais acertadas sobre nossas carreiras e interações sociais, escolhendo caminhos que combinem com nossa personalidade. Isso nos ajuda a viver de forma mais harmoniosa e eficiente. Além das nossas características pessoais, existem outros fatores que moldam quem somos e como vivemos. O terceiro deles é o acaso, que inclui coisas que não podemos controlar, como a forma como fomos criados, a situação financeira de nossos pais e a qualidade da educação que tivemos. Não é apenas uma boa educação ou acesso que garante uma vida autêntica e que a pessoa construa seu valor, mas isso influencia a vida de forma significativa e, muitas vezes, abrindo portas que outras pessoas que não tiveram educação precisam descobrir sozinhas. O quarto e último fator é a nossa própria vontade, ou seja, as escolhas que fazemos e o esforço que colocamos em alcançar nossos objetivos. As decisões que tomamos e a energia que dedicamos têm um grande impacto em nossas vidas. Aqui, todas as pessoas se igualam e temos a chance de realmente fazer a diferença, escolhendo nosso caminho e agindo de acordo com ele. Os estoicos nos ensinam a entender e aceitar esses aspectos da vida. Eles dizem que devemos conhecer bem nossas características para não lutarmos contra nossa própria natureza ou tentarmos fazer coisas que estão além de nossas capacidades. Ser autêntico, ou seja, viver de acordo com quem realmente somos e construir nosso valor, depende deste entendimento. Os estoicos também destacaram a importância de reconhecer tanto as características comuns a todos nós, como seres humanos, quanto as qualidades únicas de cada um temos. É importante considerar tanto o que temos em comum com os outros, quanto o que nos torna especiais. Seguir essa filosofia nos ajuda a entender melhor a nós mesmos e a encontrar nosso lugar no mundo, respeitando tanto nossas semelhanças com os outros, quanto nossas diferenças únicas. Isso é essencial para viver uma vida plena e feliz, enquanto aprendemos a construir nosso valor. Autocoerência Acima de tudo, esforce-se para ser coerente consigo mesmo. Sêneca Para Sêneca, viver de forma autêntica significa ter uma personalidade estável e uma identidade clara. Sem isso, uma pessoa pode mudar de ideias tão frequentemente quanto o vento muda de direção. Isso não quer dizer que precisamos agir da mesma forma o tempo todo, mas sim, que devemos manter um caminho consistente na vida. Ele utiliza uma metáfora de viagem para explicar essa ideia. É crucial ter uma direção clara para onde estamos indo, em vez de apenas vagar sem destino. Imagina você no seu carro dirigindo por horas, sem chegar a lugar nenhum, porque apenas está dirigindo, ou se você não tem carro, um dia em que resolve sair de casa e pega qualquer ônibus sem saber ao certo para onde ele vai. Isso parece ridículo, quando colocamos dessa forma, mas, se pensarmos, estamos fazendo o mesmo com nossas vidas, quando não temos uma direção clara, um objetivo ou propósito que nos orienta. Ter consistência e direção são o resultado de se ter uma verdadeira filosofia de vida. Uma pessoa que vive autenticamente, com um caráter íntegro, se destaca por ter um propósito claro e motivação consistente em sua vida. Porém, muitas pessoas não têm certeza do que realmente querem até que algo desperte esse desejo nelas. Se pensarmos sobre como muitas vezes compramos coisas só porque estão em promoção, estourando o orçamento, ou na maioria das vezes nem temos um plano financeiro definido, agimos exatamente como Sêneca observa. Em vez de seguir planos claros, somos apenas movidos por impulso. Nosso valor começa a ser construído quando respeitamos a nós mesmos, seja com nosso plano financeiro, plano fitness. Com um projeto ou o sonho de ter o próprio carro ou apartamento. Isso nos mostra como é importante ter uma filosofia de vida bem definida para nos orientar constantemente. Sêneca comenta que muitas pessoas frequentemente mudam de opiniões e comportamentos, o que hoje poderíamos chamar de comportamento instável. Ele descreve como alguém pode querer uma coisa em um momento e algo completamente diferente logo depois. Por exemplo, uma hora alguém quer se casar, e na próxima prefere apenas um date sem compromisso. Às vezes quer mandar em tudo e ser empreendedor e em outros momentos se comporta como funcionário CLT, trabalhando apenas durante o horário comercial. Essas mudanças não são apenas em grandes decisões, mas também na maneira como as pessoas se mostram aos outros. Sêneca observa que as pessoas às vezes podem gastar muito dinheiro num dia para impressionar os outros, e no dia seguinte ficarem no vermelho e querendo economizar. Para ele, essas mudanças bruscas indicam que a pessoa não tem uma identidade bem definida ou uma mente estável. Ele acredita que é importante ter uma personalidade consistente. Segundo Sêneca, só as pessoas realmente sábias conseguem manter um caráter estável ao longo do tempo. Ter um bom caráter para ele significa estar contente com quem você é, o que leva a comportamentos mais consistentes. Em contraste, uma pessoa com mau caráter muda frequentemente, não para melhorar, mas apenas para parecer diferente, para agradar os outros e chamar atenção. Sêneca vê isso como um problema, porque essa falta de consistência pode ser confusa para os outros e prejudicial para a própria pessoa. Por isso, Sêneca aconselha que escolhamos um estilo de vida e nos esforcemos para ser consistentes em todas as áreas da nossa vida. Isso ajuda a desenvolver uma personalidade forte e confiável. Outra maneira de viver com autenticidade e consistência é se apresentar ao mundo como você realmente é. Sêneca discute como muitas vezes as pessoas não mostram quem realmente são ao mundo e se comportam de forma diferente em público e em lugares privados. Ele compara isso a usar uma máscara onde alguém pode fingir ser algo que não é, especialmente quando outras pessoas estão olhando. Aquela ideia de que quando liga a câmera todo mundo parece feliz, mesmo não sendo. O problema com essa atitude é que manter uma imagem falsa pode causar muita ansiedade. Sêneca acredita que viver com essa constante fachada não é um jeito feliz e tranquilo de viver. Ele sugere que é melhor ser rejeitado por ser verdadeiro consigo mesmo do que sofrer tentando manter uma mentira. Ele também diz que, para ser autêntico, as ações das pessoas devem combinar com suas palavras e crenças. Isso significa simplesmente fazer o que você diz e viver conforme você prega. Sêneca é crítico com aqueles que falam muito sobre moralidade, mas não agem de acordo. Para ele, a filosofia não deve ser apenas para mostrar aos outros. Ela deve ser vivida através de ações verdadeiras e consistentes. Encorajando a todos a serem sinceros, dizendo, deixe suas palavras refletirem suas verdadeiras emoções e suas ações refletirem suas palavras. Ele acredita que a verdadeira autenticidade é alcançada quando não há diferença entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem. Liberdade intelectual Não devemos simplesmente seguir o rebanho à nossa frente, como ovelhas. Sêneca Sêneca, um dos grandes pensadores de sua época, defendia a ideia de que viver de forma autêntica envolve abraçar a liberdade intelectual. Diferente de algumas pessoas que abordam a liberdade intelectual de forma provocativa ou arrogante, Sêneca fazia isso com humildade. Ele reconhecia que nosso conhecimento é limitado e que novas descobertas sempre surgirão para expandir nossa compreensão do mundo. Ele acreditava que devemos manter a mente aberta porque a ciência está constantemente descobrindo coisas novas. Isso nos mostra como é importante ser curioso e questionador, pois cada geração pode contribuir para o avanço do conhecimento humano. Sêneca também pensava que, com o tempo, futuras gerações aprenderiam coisas que nós não sabemos agora, fazendo descobertas que hoje não podemos nem imaginar. Ele dizia que nossos descendentes provavelmente ficarão surpresos por não termos percebido coisas que, para eles, serão óbvias. Ele descrevia os pensadores do passado com aqueles que abriram o caminho para futuras descobertas, em vez de esgotarem as possibilidades do conhecimento. Portanto, para Sêneca, a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua, onde cada geração adiciona mais àquilo que aprendemos dos que vieram antes de nós. Sêneca via o estoicismo, uma filosofia prática, como algo que deveria ser entendido e testado, não apenas aceito cegamente. Isso é porque o estoicismo não é uma religião baseada em crenças, mas uma filosofia sustentada por argumentos lógicos. Se os conceitos do estoicismo fizerem sentido para você e puderem ser aplicados na prática, você pode achar essa filosofia útil para sua vida. Mas um verdadeiro estoico nunca forçaria ninguém a aceitar essas ideias, sem questionar. Sêneca também era conhecido por questionar e até criticar outros filósofos estoicos que vieram antes dele. Por exemplo, ele encontrou falhas nos argumentos de Zenão, o fundador do estoicismo, e criticou Crisipo, outro filósofo estoico importante, por usar lógica que ele achava muito abstrata e fraca. Para Sêneca, ser um estoico significa ser um pensador crítico e não apenas um adepto. E mesmo concordando com os primeiros estoicos, Sêneca escreveu, Eu também me permito fazer novas descobertas, mudanças e rejeito coisas quando necessário. Concordo com eles, mas não sou submisso. É exatamente essa a definição do nosso valor, aprender a pensar por nós mesmos e podermos agregar filosofias e ideias que nos ajudem a avançar na vida. Os primeiros estoicos já sabiam que crenças erradas podem causar sofrimento mental, e Sêneca foi o primeiro a seguir ainda mais fundo, explicando como essas crenças equivocadas são formadas através das influências sociais e da maneira como somos criados. Ele usou uma metáfora interessante para descrever sua abordagem ao conhecimento. Embora ele seguisse as ideias estoicas tradicionais, estava sempre pronto para explorar novos caminhos, se encontrasse formas mais simples ou melhores de entender as coisas. Ele comparou isso a seguir uma estrada antiga, mas não hesitar em abrir um novo caminho se fosse mais direto e fácil. Sêneca via os filósofos que vieram antes dele, não como mestres inquestionáveis, mas como guias. Ele acreditava que a verdade está disponível para todos e que ninguém tem controle exclusivo sobre ela. Além disso, ele encorajava a ideia de que sempre há novas coisas para descobrir, incentivando as futuras gerações a continuar explorando e aprendendo. Persistência estoica Há milhares de casos de persistência superando todos os obstáculos. Nada é difícil quando a mente decide resistir. Sêneca Imagine que você se conhece bem e sabe exatamente do que é capaz. Você encontra um projeto ou carreira que parece perfeito para suas habilidades e mergulha nele de cabeça. Mas as coisas não saem como planejado, e o plano que parecia perfeito acaba em fracasso total. Embora os estoicos valorizem a paciência e a persistência, também é importante reconhecer que, às vezes, mudar de direção pode ser a decisão mais sensata. Mudar de caminho pode ser uma forma de demonstrar persistência, mas de um modo diferente. É sobre transformar um fracasso em uma oportunidade ajustando seus planos e talvez encontrando um novo rumo que seja mais promissor. Isso não é uma falha, mas uma adaptação inteligente às circunstâncias. Persistência não significa que você precisa sofrer, ser masoquista ou insistir dia após dia batendo a cabeça contra a mesma parede. Ser persistente, na verdade, significa continuar a avançar, mas não necessariamente na mesma direção. O progresso pode tomar muitas formas e nem sempre alinear. O que é constante, no entanto, é o movimento para frente, seja ajustando a rota ou começando algo novo. Para os estoicos, a persistência é uma qualidade humana crucial, mas é importante entender que ser persistente também envolve saber quando é hora de mudar de estratégia. Reconhecer isso pode ser tão importante quanto a capacidade de perseverar. Sêneca escreveu que, mesmo depois de uma colheita ruim, deve-se semear novamente. Com frequência, o que foi perdido para o solo pobre, devido à esterilidade prolongada, prosperou em um ano de fertilidade. Da mesma forma, depois de um naufrágio, os marinheiros retornam ao mar. Se fôssemos obrigados a desistir de tudo que causa problemas, a própria vida deixaria de seguir em frente. Os estoicos acreditavam que as coisas externas, como problemas ou ofensas, não podem realmente prejudicar uma pessoa sábia, desde que essa pessoa mantenha sua virtude. Sêneca escreveu um longo trabalho sobre esse tema, que se chama Sobre a firmeza do sábio, mas inicialmente recebeu o nome de Sobre como a pessoa sábia não aceita ser ferida nem insultada. Ele explicou que ser invencível para um estoico não significa estar livre de dor física ou problemas. Sêneca reconheceu que até os sábios podem enfrentar violência física, perder partes do corpo ou experimentar grande dor. No entanto, para um estoico, esses são apenas eventos infelizes. Eles não são considerados verdadeiros danos. O que realmente importa para um estoico é a virtude, bondade e caráter. A única maneira de verdadeiramente prejudicar alguém seria atingir esses aspectos do seu caráter. Para exemplificar essa ideia de persistência, Sêneca usou o exemplo de um atleta nos Jogos Olímpicos, que deixa o oponente exausto por meio da paciência e consegue vencê-lo. Essa história destaca como a persistência, uma característica importante para os estoicos, pode ser usada para superar desafios de forma estratégica, sem comprometer nossa própria integridade. Assim como alguém treina para ser fisicamente resistente, uma pessoa sábia treina sua mente para ter paciência e resistir a críticas ao seu caráter. Epicteto também compara isso com uma competição atlética. Ele diz que se você cair durante uma competição, ninguém pode te impedir de se levantar e continuar competindo. Mesmo se você falhar numa tentativa, pode continuar treinando e tentar de novo. E se você finalmente ganhar, será como se nunca tivesse desistido. As vezes, apenas ser capaz de continuar tentando já é uma grande conquista. Os estoicos, como qualquer outra pessoa, enfrentam problemas e desafios. O que os torna invencíveis não é evitar dificuldades, mas nunca desistir. Eles fazem o melhor que podem em qualquer situação, mesmo em momentos de fracasso ou dificuldade financeira. Se for derrubado, se levantará, sacudirá a poeira, continuará treinando e seguirá em frente. Essa capacidade de seguir em frente, não importa o que, mostra a verdadeira força de um estoico. E se você chegou até aqui, comente, vou investir em mim. Dessa forma, você confirma sua mudança. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.